Fala aí meus bonitos, como que vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós iremos falar do verdadeiro motivo por trás do que aconteceu com o Forspoken, né? Pois é, a Square sabe o real motivo disso e adivinha, a culpa não é da qualidade do jogo. Tem um verdadeiro culpado do porquê o Forspoken não vendeu bem. Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre as políticas da Square, como ela realmente está focada em fazer jogos estilo NFT também. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Então, tivemos acesso a um relatório que foi transcrito para o inglês, antes eles tinham uma reunião, um relatório, sei lá. E ele estava em japonês e aí transcreveram para o inglês, tá? E de acordo ali com o presidente, que é o Yosuke Matsude, que ele inclusive é o cara ali que fala muito sobre o futuro de jogos rodando em blockchain, né? Que os joguitos, joguinhos ali, né? De NFTzão. E ele falou aqui que as vendas do jogo, de fato, foram ali meio que sem brilho, foram assim, não foi o que eles esperavam, não era a venda que eles esperavam. E claramente, se tu for olhar lá no Steam Shorts, por exemplo, tu vai ver que realmente foi bem fraco. O Hi-Fi Rush, por exemplo, saindo no Game Pass, vendeu mais que ele, teve gente que foi até Steam comprar o Hi-Fi Rush, por exemplo. Então, de fato, um jogo que teve um bom orçamento, é um jogo com orçamento alto, ele é um AAA, o Forspoken. As vendas, com certeza, não foram boas, se a gente for ver no sentido do que teve de investimento para o jogo. Então, ele mesmo fala ali que isso daí pode até impactar um pouco, né? Que os títulos lançados em fevereiro e março, eles são um determinante final para o ano de lucro da empresa, né? Porque o ano fiscal ele termina nesse período. E ele fala que eles veem ali uma pequena queda, ali nos ganhos, inclusive, de 2023, né? Do ano fiscal de 2023. E ele falou, entretanto, porém, todavia, que a culpa, mas não é apenas da qualidade do jogo. Não é da qualidade do jogo, né? Ele falou que receberam até feedbacks positivos na questão da ação do jogo, né? No parkour, no combate. E, de fato, o parkour ali do jogo não é de se jogar fora, o combate não é tão horrível assim, né? Até que ele te prende um pouquinho. A questão do jogo ali, pelo que eu joguei, eu dropei, né? Eu não zerei ele ainda. Eu fui focando em outros títulos e tal. É que ele tem um mundo aberto muito morno, a personagem é insuportável. Faltou, faltou muita coisa, sabe? Faltou um carinho maior para o jogo, ele ficou muito genérico. Para mim, o melhor exemplo de mundo aberto genérico desse ano, sem dúvida, é o Forspoken, cara. Não tem como, né? E ele falou, entretanto, que a culpa mais ali foram das análises do jogo. Pois é, o jogo ele recebeu análises baixas ali. Recebeu 64 de nota e dos jogadores, por exemplo, foi 3.5. Então, assim, de acordo com eles, as análises afastaram os jogadores, né? As análises negativas afastaram os jogadores e foi culpa disso. Ele não colocou culpa na qualidade do jogo. E, assim, se tem análises baixas, geralmente tem um motivo, né? Nem sempre você vai ter jogos injustiçados. Acontece jogos de serem meio que injustiçados pela análise ali, né? Jogos que muita gente, às vezes, não concorda. Eu até recentemente trouxe um vídeo aqui falando de jogos que a crítica não gosta, mas os jogadores gostaram bastante e também vice-versa já aconteceu. Mas, em geral, se a crítica está muito baixa, é porque tem alguma coisa pegando ali com aquele jogo, né? Então, assim, a culpa das notas baixas não é a das vendas, não é a culpa justamente das revistas das notas baixas. É porque o jogo pecou em coisas e, desde antes do lançamento, a galera já estava com muito receio desse jogo. E esse jogo pecou e isso refletiu nas análises mais negativas do jogo. Então, a culpa é, neste caso, do jogo. Desde antes do jogo lançar, os marketings, como era mostrado algumas coisas, alguns diálogos, a gente via que, cara, estava estranho, não estava animador. A demo desanimou muito a galera, a performance da demo não estava muito boa, né? Não estava legal, não era um jogo mega divertido, ele parecia extremamente genérico. Então, tudo foi culminando ao lançamento do Photos Poker. Não tem nada a ver com o review, cara. Antes mesmo das revistas saírem, quem jogou a demo viu que o jogo não tinha uma qualidade, assim, muito interessante. Não precisa ir muito longe para lembrar disso, não. Não precisa ir lá no lançamento para lembrar disso. Então, a culpa, de fato, não foi das revistas do jogo e foi, sim, da qualidade duvidosa, obviamente, do Photos Poker, né? É engraçado ver isso, né? Porque, assim, eu sei que tem toda essa discussão de notas e tal, reviews. E, assim, querendo ou não, as notas, sim, elas servem como marketing. O próprio cara ali da Square, o diretor, falou isso. As notas servem como marketing e elas vão servir como marketing negativo também. Embora eu goste de ver notas ali por esporte, é engraçadinho ver, eu sempre recomendo a galera a ler reviews de alguém que ele confia, de canais que ele confia, por exemplo, para ver se ele compra o jogo ou não. Porque é uma realidade que, infelizmente, cara, a gente não tem como. Você tem três lançamentos de 300 reais no mês. São pouquíssimas pessoas que têm a opção de pegar, comprar esses jogos para testar por si mesma. Então, elas acabam dependendo de reviews ou assistir uma gameplay e ver se gostou ou não, né? Então, eu acho que é importante, sim, esse papel das reviews. A galera lê uma review e tal. Não tem muito para onde fugir. E lá fora, cara, também é óbvio que isso acontece. Embora o jogo seja muito mais acessível, né? Os 60 dólares lá fora é muito mais fácil de você conseguir. A galera não sai comprando 10 jogos por mês para ver se é bom. A galera, às vezes, vai ler uma opinião para ver se ela vai torrar o dinheiro dela com aquilo ali à toa, né? Então, assim, a review, de fato, é um marketing. E ela espanta ou atrai jogadores, dependendo. Muita gente vê um jogo de nota alta e vai testar. Ou chama a atenção dele, talvez, para um futuro ele comprar. É um marketing. Notas são marketing, tá? E eu concordo com ele. Que sim, isso com certeza pode ter afastado também parte dos jogadores. Mas não vem só dali. Vem desde a demo essa questão do jogo. É complicado a questão dele desde a demo ali. Que a galera já viu que a qualidade era duvidosa. E a galera não apoiou. Não chamou a atenção. E simplesmente é isso. Então, a culpa de marketing geral. Da Square Days ali, de quando começou a mostrar mais coisas do jogo. O marketing já era meio zoado. E, enfim, né? A culpa é total da Square. Não tem culpa de reviews aqui. Reviews só viu o produto que a Square fez. E ele não foi totalmente atrativo. Aí, tá? E, né? Por fim, a gente tem ali... O fim da Luminous. A equipe que desenvolveu o Forest Poker, né? Ela meio que foi fechada. Ela vai ser fundida às operações gerais da Square. Basicamente foi um fechamento. E vão realocar as pessoas. Devem ter pessoas que vão ser tiradas ali, né? E isso tudo por causa do pouco sucesso do Forest Poker. Eles ainda falaram que vão trabalhar ainda em DLCs e tal. Vai ter DLC pra esse jogo. Pois é. Vai ter gente que vai comprar, né? Mas se o jogo for mal, acredito que vai ter pouca gente que vai querer comprar DLC. Porque muita gente comprou o jogo. E mesmo comprando e jogando, talvez não compraria uma DLC. Simplesmente que o jogo não parece muito divertido. Eles vão continuar trabalhando em patches. Inclusive, teve um patch que melhorou algumas coisas no jogo. Beleza, né? É um comprometimento com quem comprou. Por mais que o jogo seja um projeto duvidoso. No caso dos updates, né? E eu acho que é o correto a se fazer. Você continuar lançando atualizações até o que o jogo esteja ok. No mínimo. E é isso. A Luminous foi mais uma empresa. Mais um caso de uma divisão. Que vai ser removida porque o jogo foi um tanto problemático. Fechou ali. Não deu certo pra empresa. Mas é isso, né? Basicamente, essa aqui pros caras. As reviews foram as principais culpadas do fracasso do Forspoken. E não. Não foi, né? Foi um produto duvidoso. Desde a sua demo. Desde o seu marketing no geral. Ele foi caindo de hype. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo pra pôr. Até a próxima. E tchau.